Senhor meu Deus, aqui estou Aqui estou, cansado e só Estou buscando o Teu amor, Teu ombro, amigo Preciso tanto de Tua paz, do Teu abrigo Senhor meu Deus, aqui estou Longe de Ti tentei viver Só encontrei desilusão no meu caminho O que vou fazer sem Teu perdão, sem Teu carinho? Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, não sou ninguém longe de Ti Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, quero viver perto de Ti Senhor meu Deus, aqui estou O Teu amor me transformou Pedir somente a Tua graça arrependido Mas me quiseste em Tua casa como filho Senhor meu Deus, aqui estou Ainda quem não Te encontrou Não retornou de tanto beco sem saída Só o Teu amor renova tudo em nossa vida Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, não sou ninguém longe de Ti Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, quero viver perto de Ti Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, não sou ninguém longe de Ti Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, quero viver perto de Ti Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui